Eu estou no topo de uma montanha, é a montanha da família Betinsky, a mãe da Paola Blanc, e o tio dela, eles estão, herdaram essa montanha e a gente fica bem no alto mesmo. E eles estão construindo aqui uma pousada, o objetivo dela será um centro cultural, onde as pessoas vão se hospedar, onde as pessoas podem subir até aqui fazendo uma trilha, onde as pessoas podem fazer apresentações de dança, cultura, podem só vir descansar também. E hoje vai encerrar a minha estadia aqui na Macedônia. Amanhã cedo a gente já está indo embora, hoje é dia 28 de agosto de 2016. E eu estou muito feliz de ter vindo aqui, porque as pessoas me perguntavam o que eu vim fazer na Macedônia. Essa é a minha Macedônia. Essa é a Macedônia cultural, essa é a Macedônia da cultura dos ciganos que querem preservar a sua cultura, essa Macedônia que a Paola Blanc me apresentou, que é uma Macedônia de um povo que está se formando depois do fim da Iugoslávia. Estão se reformando, fazendo uma nova Macedônia, mas também buscando a sua identidade, sua identidade cultural. Eles têm um caminho longo para traçar, eu percebo. Entre aqueles que querem manter a cultura e aqueles que querem ir para o novo, as duas coisas podem ir juntas. Eu sinto isso. Nós participamos do Festival de Cultura, nós participamos de várias coisas aqui, nós participamos de casamentos tradicionais ciganos. A parte tradicional, a parte moderna, nós participamos de muitas coisas. E agora, como vocês estão vendo lá no fundo, a família está toda reunida para o almoço e eu vou até lá almoçar também. Então, Macedônia, eu me despeço de você com muita vontade de voltar aqui, de conhecer mais esse lugar, de também continuar dançando, essas danças que unem as pessoas pelas mãos, né? Aqui não é a dança só, as pessoas dançam juntas. Obrigada, Paola Blanco, por ter me convidado para vir aqui. Foi um grande ensinamento na minha vida, de vivência com pessoas diferentes, em países diferentes. Agradeço a minha amiga Emily, a minha amiga Jane, as duas são da Austrália, a Paola. A Aricelma, minha companheira brasileira de viagem. E agradeço a minha família por ter me incentivado a vir. Eu fazia bastante tempo que estava precisando de uma aventura assim. Obrigada a todos. Tchau. É com muita emoção que eu me despeço daqui. Tchau. 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 Tchau.